Agora eu falo de uma notícia que pegou algumas pessoas de surpresa, o caso lá do Messi, né? Vamos ver o que o Messi disse, porque a seleção argentina não vai falar mais com a imprensa depois do Lavezzi ter sido acusado de fumar maconha. Preferimos aparecer todos e botar a cara do que mandar um comunicado. Não temos que nos esconder. Estamos aqui para comunicar que tomamos a decisão de não falar mais com a imprensa. E vocês sabem o porquê, não é? Fizeram muitas acusações, houve muita falta de respeito e nunca falamos nada. A acusação que fizeram a Poccio Lavezzi é muito grave, porque se não fizermos nada, muitos vão acreditar. Preferimos cortar isso de uma vez por todas. Lamentamos muito que tenha que ser assim, mas não vemos outro jeito. Faltaram o respeito. Pode perder, pode ganhar, podem opinar, se jogarmos bem ou mal. Mas fazer a concessão é muito grave. Não vamos entrar nesse jogo. Não vão continuar dizendo um milhão de coisas. Está dito. Um milhão de coisas, como vem sendo, mas nós não vamos participar disso. Assim, o que é feito? O Lavezzi estava entre o Messi e o Mascherano, é todo tatuado. Você acha que precisava disso? Deixar de falar com a imprensa? Não, eu penso que foi uma pessoa, que tem um blog, inclusive, acho que nem estava falando. Ela soltou essa informação. Ela fez, na verdade, um questionamento, perguntando se a comissão técnica da Argentina iria tirar o Lavezzi do banco de reservas. Até porque ele não é titular, porque o Lavezzi seria retirado do banco por ter fumado maconha na concentração. Isso pegou mal. Os jogadores, depois da vitória, tiveram essa atitude. O Messi mesmo foi quem encabeçou essa situação. Mas eu penso que a resposta deveria ser dada a quem de direito? Eu penso que os outros profissionais da imprensa argentina, que também criticaram, mas não dessa maneira, trazendo uma acusação muito grave, eu penso que uma acusação dessa maneira, ela tem que ter prova, a pessoa tem que provar aquilo que está dizendo, ela deveria ser colocada pelos jogadores a essa pessoa, a esse jornalista, a esse blogueiro, e não o restante da imprensa. Mas é uma atitude que é normal no futebol. A gente já cansou de ver isso, por quantas vezes de um comentário que um jogador ou um grupo de jogadores não gosta de ouvir, se acaba deixando de falar com a imprensa toda. Então, sendo que de repente, numa mesma situação, alguns criticam, outros criticam muito, e alguns até elogiam. E aí de repente todos são incluídos na mesma situação. Eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu penso que jogadores poderiam sim tomar atitude com relação a quem falou sem ter a prova, sem colocar a prova pelo menos, mas é uma atitude dos jogadores que tem que ser respeitado pela imprensa, e a imprensa argentina acabou respeitando.